A Delegacia Estadual do Meio Ambiente, a DEMA, começou a investigar as causas do desmoronamento em uma obra no setor marista, aqui em Goiânia. Hoje pela manhã, peritos da Polícia Técnico-Científica estiveram presentes no local. Patrícia Piaça. Dois peritos da Polícia Técnico-Científica visitaram a obra na manhã desta quarta-feira. Eles são engenheiros civis que trabalham para descobrir a causa do desmoronamento. No primeiro momento, estamos coletando a parte documental. A construtora se disponibilizou a enviar toda a parte de documentos, laudos, fotografias durante a execução da obra. E nós vamos começar o trabalho em campo. Nós vamos verificar a extensão dos danos, verificar se houve algum comportamento anormal do solo, verificar se ela rompeu, se ela só rotacionou. Os peritos recolheram documentos e vistoriaram a fundação. O trabalho também conta com análise em imóveis vizinhos. Num primeiro momento, a parte de segurança dos moradores e tudo, a defesa civil se encarrega. A avaliação dos danos dos prédios, os possíveis problemas que a gente encontrar, ela tem o objetivo único de determinar a dinâmica do colapso. O desmoronamento virou caso de polícia, depois que moradores de prédios vizinhos que foram evacuados procuraram a Delegacia Estadual do Meio Ambiente na terça-feira. Nesta quarta, o delegado, Lusiano de Carvalho, esteve no local onde houve o afundamento de parte da obra e também do asfalto da Rua 1128. O delegado disse que já ouviu uma pessoa formalmente que vai intimar os responsáveis pela obra e pela empresa de saneamento básico, que seria a responsável pela instalação de uma nova tubulação de água na rua, em frente à construção. Pode ter corresponsáveis, pode ser mais de uma responsabilidade, né? Pode ser uma junção de fatores que chegou a acontecer nesse caso. Ele também aguarda os laudos da Polícia Técnico-Científica e investiga o crime de exposição da vida causada por desabamento ou desmoronamento. Até agora não se trata de crime ambiental, né? É mais um crime que expõe a perigo vidas. Já imaginou, nós temos que trabalhar em toda situação, são com medidas preventivas. A função da Polícia Civil também é a atribuição principal, é repressiva, mas aqui é momento de fazer prevenção. E nós temos que esclarecer, mostrar tecnicamente o que se pode ou não pode fazer e também, ao final, tipificar. E eu quero concluir esse inquérito o mais rápido possível, mas totalmente esclarecido, com provas técnicas em especial. Por causa do incidente, dois prédios de quatro andares foram desocupados. Um deles apresentou rachaduras. Um laudo preliminar elaborado por engenheiros da incorporadora Opus apontou que esse prédio não apresenta riscos de desabamento e que as fissuras no subsolo não estão relacionadas com o incidente. Ainda assim, a síndica disse que vai aguardar o laudo da Defesa Civil para decidir se os moradores retornam ou não para os apartamentos. Um outro laudo, relacionado a outro prédio vizinho, tem prazo para ser concluído até a madrugada de quinta-feira. Por meio de nota, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA Goiás, disse que toda a documentação está regular e que os profissionais da obra são habilitados e com aprovação nos órgãos competentes e que será elaborado um relatório de fiscalização que inclui a oitiva dos profissionais envolvidos. A nota ressalta ainda que a conclusão poderá ser pela conformidade ou inconformidade e que, no último caso, os envolvidos estarão sujeitos a sanções legais. O Ministério Público de Goiás também informou por meio de nota que recebeu uma denúncia de forma online que noticia o desmoronamento e pede providências. O órgão disse que será instaurado o procedimento preparatório e que irá solicitar informações aos órgãos responsáveis para saber se existem elementos suficientes para a instauração de um inquérito civil público. E a Saneago disse, por nota, que não tem culpa no acidente que a adutora de 150 milímetros, construída por uma empreiteira para atender ao edifício, encontra-se intacta e não foi afetada pelo desmoronamento. No entanto, a rede de água de 75 milímetros, que também abastece outros imóveis, lá da rua 1128, foi danificada com o desmoronamento, gerando um vazamento após o ocorrido, segundo a Saneago, que também diz que já está apurando os valores dos prejuízos ocasionados pelo desmoronamento para cobrar posteriormente da incorporadora. Ainda em relação à rede que está em carga e abastece os imóveis do local, informa-se a Saneago que, em 2023, o antigo proprietário do terreno pediu a retirada definitiva da ligação de água que atendia os lotes 2021 e 2022 da rua 1128. No momento em que os técnicos da Saneago foram ao local para realizar o serviço, foi constatado que o hidrômetro do proprietário anterior já havia sido retirado irregularmente pela construtora que estava usando água da Saneago de forma indevida. A construtora foi notificada do uso incorreto da rede, o gato, então, que a Saneago afirma que havia foi retirado e a ligação do antigo proprietário suspensa. A presença de técnicos da companhia no local após o acidente foi exclusivamente para garantir a segurança das redes de água e esgoto danificadas pelo desmoronamento. Ainda segundo a Saneago, a versão contada pela construtora é absurda do ponto de vista técnico e de engenharia, visto que o vazamento ocorreu em decorrência do desabamento e não o contrário, essa é a nota da Saneago.